Mas agora vamos mostrar a vocês uma feijoada recheada de pessoas bonitas e estilosas. É, o destaque empresarial subiu a serra com a Anne Ferrari. Hoje o destaque empresarial veio até Domingos Martins, uma das principais cidades serranas do Espírito Santo, a 42 quilômetros de Vitória. Estamos aqui pela quarta vez, prestigiando essa linda cidade e também para conferir a feijoada das montanhas de Mazinho Chuamba. A feijoada nas montanhas é um evento tradicional aqui de Domingos Martins e nessa temporada de inverno é o que mais se fala nessa feijoada. Fale um pouquinho do sucesso que é esse evento. O Mazinho está de parabéns, é a décima, mas desde a primeira que já foi um sucesso e cada ano que passa esse público aumenta. E não só aumenta em quantidade, mas em qualidade. Prova isso a vocês aqui também, estarem no nosso evento e realmente o público muito seleto. E cada ano que passa não está só melhorando em quantidade, mas como eu já disse, em qualidade também. O Mazinho é uma pessoa guerreira, tem um quadro de amizade enorme. Ele cultiva, ele doutrina essas amizades e ele sempre faz crescer. A todo ano a feijoada do Mazinho sempre tem mais discípulos. Sempre. Parabéns, Mazinho. É um evento fantástico. Tanto a sociedade de Domingos Martins como de Vitória some. É engraçado, a gente encontra aqui na Feijoada das Montanhas as pessoas que sempre conseguem encontrar em Vitória. E é um prazer muito grande estar com o Mazinho, uma figura lendária já. Esse evento dele já se tornou um evento lendário. Acho que o ano, quando a gente chega a parte do inverno, ele tem que começar com essa feijoada. Faz a diferença. É um marco que a gente sabe que mudou a estação é quando chega a feijoada do Mazinho. O que você está achando? Já comeu a feijoada? Já comi a feijoada pela décima vez, né? Eu já vi em todas as edições. E o que eu tenho a dizer dessa feijoada é que ela é muito abençoada. A pessoa que promove o que é o Mazinho em Chuamba é uma pessoa abençoada, querida na nossa sociedade, por todo mundo. Tanto da Grande Vitória como daqui de Domingos Martins. E todo ano a gente vem prestigiar. O Mazinho, ele merece isso. Aliás, registrar essas coisas lindas das montanhas é sempre bom. E nada melhor do que você registrar por meio do salto alto, por meio do destaque empresarial. Isso é muito bom. Quarto ano consecutivo. Desde a primeira vez que eu vim, não consigo mais deixar de vir. Mazinho está de parabéns. Todos os patrocinadores, todos os convidados. Porque é maravilhoso. É um evento imperdível. Maravilhoso, como sempre. Mazinho caprichando. É um evento muito especial. Muita gente bonita. E é um prazer. É o segundo ano que eu venho. Infelizmente, nos anos passados não deu para eu vir. Mas o ano passado eu adorei repetir a dose. Então veio uma turma grande. Muita gente bonita. É um prazer ver essa feijoada. Ele está de parabéns. Etienne, da Revista Atual, que já é sucesso. Está se espalhando pelo Brasil, né Etienne? Está aqui na feijoada. Está gostando? Estou adorando. Todo ano eu venho. Desde quando conheci o Mazinho, há cinco anos atrás, eu sempre venho prestigiá-lo. Zida, o que você está achando do evento? Eu estou sabendo que você foi uma das fundadoras do Destaque Empresarial. Fala um pouquinho dessa experiência. Olha, eu fui praticamente uma das fundadoras do Destaque Empresarial. E é aqui nesse momento, essa feijoada que nós estamos maravilhosas aqui nas montanhas. E é isso aí. Desejo a vocês um bom dia. E me parabenizar o Destaque Empresarial. E a você, que está iniciando também com um novo empreendimento. É isso aí que eu deixo para vocês. Tudo de bom, gente. Sucesso. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Cresçam muito. Vocês merecem. Beijos. Esse lugar é um dos mais conhecidos e famosos de Domingos Martins, que é a Rua de Lazer. Aqui você encontra do restaurante ao café, doceria. E aqui nós finalizamos a nossa matéria. Vou aqui tomar um cafezinho, curtindo essa linda cidade, que é Domingos Martins. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto